Por que a gente falou com tanta convicção que os fascistas não passarão e eles passaram? Por que a gente bradou com tanta certeza que não ia ter golpe e teve? É porque esse legado também deixa um legado de despolitização. Por que a periferia não votou no Haddad? Por que a periferia votou no Bolsonaro? Outro ponto. A gente bate na tecla da despolitização porque ela é necessária a essa estratégia do PT. Vocês entendem? Tem petista que fica full pistola com isso. Como assim? E o trabalho de base do PT? E o MST? E a CUT? Como assim? O PT desde os anos 80, potente e tal? Gente, fazer parte de clubinho não é necessariamente se politizar. A politização do PT é muito no sentido de fidelização ideológica a esse projeto político específico que o PT toca. Que é um projeto que não visa romper com a burguesia e sim governar no sistema burguês. Então acontece esse processo de despolitização, de interdição de debate, de criar pânico, de se colocar como única alternativa, de impedir que alternativas de esquerda cresçam. Reparem, não estou fazendo juízo moral. Porque se o PT é uma força política dominante dentro do campo da esquerda brasileira, ainda que uma esquerda que não seja revolucionária, que esteja apenas disposta a lutar dentro da institucionalidade burguesa, Se esse partido tem esta condição hegemônica, é natural que este partido lute para se manter nesta condição hegemônica. Se esse partido, diante dessa estratégia por ele adotada, conseguiu fazer o melhor governo para padrões brasileiros da história, não tem por que acreditar que esse partido não vai levar fé nessa mesma estratégia que o trouxe até aqui. Saca? É idealismo nosso achar que o PT vai mudar. Não vai. Eles fizeram esse caminho, eles se constituíram dessa forma, e eles, dentro do seu próprio entendimento, foram extremamente exitosos. Porque vejam, mesmo que eles tenham sido golpeados, quando o Lula fala em legado, ele fala daquilo que ele vê como positivo da passagem. Então, a redução da desigualdade, a extinção da fome, pelo menos estatística, no Brasil, a condição de devedor internacional para passagem para credor internacional, as relações diplomáticas do Brasil, enfim, os anos de crescimento econômico, os programas sociais, os avanços na área da cultura, os avanços na área da diversidade. Eles olham para isso e pensam, olha, se a nossa estratégia era gerir o capitalismo dependente brasileiro, colocando no orçamento a classe trabalhadora que nunca esteve, eles olham para o que eles fizeram e dizem assim, ok, nós conseguimos. Como é que nós vamos chegar para essa turma e vão dizer, olha, não, não entendam dessa maneira. Eles não entenderiam dessa maneira se eles fossem um partido revolucionário. Porque eles entenderiam como nós, eles entendessem, olha, o que a gente fez aqui foi muito pouco, porque, primeiro, a desigualdade continuou gigantesca, segundo, a criminalização da pobreza não só continuou, como em muitos estados ela aumentou, a gente teve um processo gigantesco de encarceramento em massa, a gente teve um empoderamento de uma casta militar, onde foi dado a eles espaço com aquelas GLOs no Rio de Janeiro, por exemplo, com a atuação no Haiti, por exemplo, ou seja, se criou cobras, enfim, tem muita coisa para a gente entender que deu errado ali. Por quê? Porque são limites do próprio capitalismo que nunca foi proposta do PT enfrentar. Então, vejam, dá para olhar das duas maneiras para a coisa. Depende de que posição você se encontra. Agora, os petistas na posição que se encontram, acreditar que está errado aquilo que eles estão fazendo depois dos dados que eles usam e depois de toda essa questão, porque, assim, eles se acostumaram com um tipo de realpolitik que depende que a politização não avance. A politização do PT vai até um sentido de quê? De participar da política, de entender os dados da política, o manejo do capitalismo periférico dependente. Isso, para o militante petista, é o processo de politização, mas não pode avançar para além disso. Você não pode entender, por exemplo, por que que dentro do capitalismo a questão da desigualdade é insuperável, a questão da crise é inevitável, porque aí você teria que avançar para além da gestão do capitalismo periférico dependente, que é onde o PT se propõe a estar. Então, é um processo de politização, mas é um processo de politização altamente limitado que só se preocupa em fidelizar a classe trabalhadora, se manter na sua condição hegemônica no campo da esquerda, oferecendo para a classe trabalhadora brasileira mais que aquilo que a nossa direita tradicional pode oferecer. E assim se colocando como uma alternativa que mitiga os impactos do capitalismo. Então, se utiliza essa potência para ganhar a eleição e depois essa mesma potência é reprimida para que o Lula possa apertar a mão do Maluf, possa negociar com o Collor, possa negociar com o Sarney, como ele sempre fez. Possa distribuir lá os cargos para o Eduardo Cunha comprar um terço do Congresso, como ele fez. Porque aí é o jogo que ele joga. Isso é estratégia. E o PT entende que é uma estratégia que funciona. Nós, comunistas, vamos entender que essa estratégia tem um teto que foi apresentado ao PT no golpe contra Dilma. E um eventual retorno do Lula não vai furar esse teto. Não vai furar esse teto. Agora, também é possível defender o voto radical no primeiro turno. Por quê? Porque nós não somos que nem o Henry Bugalho. A gente não acredita no quanto pior, melhor. Eu acredito que a gente tem que buscar melhorar mesmo dentro do capitalismo as condições de vida da classe trabalhadora até para que a gente possa avançar no processo de politização. Agora, esse avanço no processo de politização também depende que nós tenhamos um movimento comunista influente. E o PT não se propõe a ser este movimento comunista. Então, a gente também tem que buscar o espaço para que esses movimentos cresçam. Por exemplo, eu acho contraproducente uma candidatura tipo a do Ciro, que está ali com 10% quase dos votos e não é uma proposta comunista de ruptura, é uma outra proposta de gestão dos interesses burgueses no nosso capitalismo periférico independente. Porém, sem a relação histórica de classe, de base que o PT ainda sustenta e por isso consegue ganhar as eleições. Ou seja, é uma versão do PT piorada. Então, por isso que eu vejo assim, olha, é possível sim justificarmos o voto nas candidaturas da esquerda radical no primeiro turno. Muito mais difícil sustentar uma opção de esquerda antifascista, anti-Bolsonaro no Ciro Gomes no primeiro turno. Mas essa é uma outra discussão e eu acho que, por exemplo, essa ala petista mais raivosa não deveria se concentrar naqueles que estão tentando sair do 1% e poderia se concentrar, por exemplo, naquele que tem quase 10%. E que tem um eleitorado que majoritariamente não é comunista. Que é um eleitorado que majoritariamente apenas quer ou vislumbra uma melhor condição de vida dentro do capitalismo periférico dependente que nós temos aqui no Brasil. Que é o projeto do PDT do Ciro Gomes. e aí o Legenda por Sônia Ruberti